Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com o ladinho Me fecha a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com o ladinho Me fecha a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei, decretei que eu Eu me entreguei, decretei que eu Cê bateu tão forte com o teu amor 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 Cê bateu tão forte com o teu amor